Pra cada deserto existe um propósito Que o próprio Deus já estabeleceu Pois Ele só prova a soita e corrige Aquele que considera um filho seu Sabemos que todas coisas juntamente Contribuem para o nosso bem Ele conhece o potencial da gente Sabe que podemos chegar muito mais além Se não fosse o cativeiro Para esfriar e nem experimentaria Do maná desconhecido para os alimentar Às vezes Deus nos tira de uma zona de conforto E nos leva pro deserto com a intenção de nos provar Pois quando tudo está bem nunca encontramos tempo Pra com Ele nos relacionar Só assim Ele nos leva a ter mais intimidade Indo cada vez mais fundo sair da superficialidade Seus desejos e propósitos Ele quer nos revelar Mas antes vai ter que nos aprovar Essa luta já vai passar E o hino da vitória você vai cantar Então você reconhecerá Que no santo dos santos é o seu lugar Se não fosse o cativeiro Ezequiel nunca veria De Deus as grandes visões E se não fosse preso em Pátimos João não receberia As grandes revelações Se não fosse o cativeiro Se não passasse no deserto Israel nunca teria Coluna para aquecer Nuvem para esfriar E nem experimentaria Do maná desconhecido Para os alimentar Às vezes Deus nos tira De uma zona de conforto E nos leva pro deserto Com a intenção de nos provar Pois quando tudo está bem Nunca encontramos tempo Pra com Ele nos relacionar Só assim Ele nos leva a ter mais intimidade Indo cada vez mais fundo Sair da superficialidade Seus desejos e propósitos Ele quer nos revelar Mas antes vai ter que nos aprovar Essa luta já vai passar E o hino da vitória Você vai cantar Então você reconhecerá Que no santo dos santos é o seu lugar Essa luta já vai passar Essa luta já vai passar E o hino da vitória Você vai cantar Vai cantar Então você reconhecerá Que no santo dos santos é o seu lugar Que no santo dos santos é o seu lugar E o seu lugar Que no santo dos santos é o seu lugar Obrigado.